E aí, mano, de boa, Silke aqui tendo pra vocês mais um vídeo, mano, hoje eu tô tendo pra vocês um vídeo muito feliz da minha parte de novo, mano, depois aí de dois anos que a gente tá acompanhando toda essa trajetória do Grand Truck Simulator 2, hoje a gente recebeu a informação de que o jogo foi enviado pra Google Play, mano, sim, o jogo foi enviado pra Google Play, nossa, mano, você tá doido, velho, eu tô sem palavra pra fazer esse vídeo pra vocês, por isso que esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho, só pra falar pra vocês duas coisas, né, que é sobre o jogo tá sendo enviado pra Google Play, o tempo que vai ter mais ou menos aí até o jogo ser disponibilizado pra gente, e outra coisa que eu quero falar pra vocês também é sobre o nosso aplicativo de skins, mano, eu divulguei o vídeo ontem do aplicativo de skins, o aplicativo de skins já está bombando, mano, muita gente baixando as skins já, vou tá passando aí pra vocês umas duas, três skins na tela aí, só pra vocês verem mais ou menos como que tá essas skins, mano, muito top mesmo, a gente tá fazendo umas skinzinhas bem caprichadas pra tá soltando pra vocês, demorou? Então se você quer jogar com as melhores skins, mano, do Grand Truck, já baixa aí, primeiro link na descrição, demorou? Tem o nosso grupo de WhatsApp também, que vai ser só pra liberar as skins, mano, então baixem lá, demorou? Entrem no grupo aí, que vocês vão tá ajudando bastante aqui a comunidade do canal, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, que ajuda muito também, e vou dar um spoiler pra vocês, hein, lançando o jogo, a gente começa com a nossa série de vida de caminhoneiro, no Grand Truck Simulator 2, um vídeozão todos os dias, mais os vídeos de novidades aí pra vocês, demorou? Mais os outros vídeos que a gente já posta aqui no canal, tava esperando tanto esse momento aqui de lançamento do Grand Truck Simulator 2 pra trazer muito conteúdo pra vocês, o WhatsApp é pitando aqui, aí é foda, vou trazer muito conteúdo pra vocês, demorou? Então é o seguinte, galera, o jogo foi enviado pra Google Play, mas e agora? Qual é o tempo de lançamento dele? Qual que é o tempo que a galera tá demorando pra analisar? Então galera, vou tá falando aqui pra vocês, o tempo de análise pro jogo que já tava em pré-registro é muito rápido, mano, se você coloca um aplicativo lá de uma vez e tal, tá demorando de 1 a 4 dias pra tá sendo liberado, mano, e como o aplicativo já tava em pré-registro e tudo mais, pode ser que ele demore de 1 a 2 dias, mano, pode ser que amanhã a gente já tenha o Grand Truck Simulator 2 nos nossos celulares pra tá rodando, demorou? Então galera, é mais ou menos isso que eu queria tá falando pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscreva no canal que isso me ajuda muito, ative o sininho de notificação, mano, que a gente tá voltando com tudo nessa porra, demorou? É nóis galera, valeu, falou e fui!